Fala pessoal, aqui quem fala é o Lipe, você está no RPG gameplay, é isso mesmo galera, com mais um vídeo de Destiny no canal, então vamos nessa né, e como né, jogando aí a bandeira de ferro, ó, então vamos nessa, eita, eita ferro em, na moral em, os carinhas chatos já, se ferra aí filhote, E aqui por sinal essa bandeira aqui que está o caos total hein mané, por isso que o bagulho é modo caos, what the fuck, pensei que a gente ia matar o cara ainda, vamos nessa né, ui que safado mano, esse duo é chatinho, estou ligado já hein, na moral esse carinha vai ser meio chatinho meu, o cara está como um demolidor, vai ser chato hein meu, estou até vendo já, Vai ver, como que vai ser chato essa merda aí, falei que esse cara vai ser chato pra caramba esse maluco, vai meu filho, mata essa praga aí ó, aí não né filhote, de novo outro especial, tá louco, você é maluco é, quase morre, vai morrer agora ainda quer ver, não morreu, Caraca cagou o cara hein, o louco mané, olha o cara boladão ali, eita, nossa mané, deu nem tempo meu, nossa não peguei pesado nem ganhei nada hein mano, caramba os cara pegou as duas pesadas, se pegou já era hein, Se os cara pegou e como galera, jogando aí com a perdição cega né filhote, ganhei ela aí outro dia né, vou tomar alguma bazucada aqui que eu estou ligado né, vamos ver se eu tomo uma bazucada, só que não hein, agora eu posso tomar, Nossa, isso é muito mesmo, meu Deus do céu mano, o cara ia a vida inteira pra me matar mano, isso é louco, aí é zoado os cara hein, na moral hein, Sai safado, opa, opa, o cara aqui mané, nossa mané, o louco cachoeiro, o cara ativando o bolha ali ó, ativando o bolha pra que, quase hein, se eu acertar essa granadinha aqui é hit kill hein, opa, opa, opa ali assim aqui ó, Nossa mané, o cara fugindo, opa, quase foge o palhaço, ô louco meu né, bandeira do especial né filhote, outro dia eu joguei aí nessa, outro dia é meu peru né, Terça-feira aí, do jeito que eu falei outro dia parece que, ó os caras, ó, que delícia, não vai ter super adoidado hein, Cadê o cara lá, Sai, 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 sai Ae, pega, 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 pega pesado filhote, pega, pegou, pegou, pegou Caraca galahorn hein, vou dar pra casa do chapéu Oia, ô louco cachoeira Aí não né filhote, aí não filho, se for tirar na arma primária você não aguenta filho Vai vendo, se for na arma primária, se for x1 na primária filho, esquece, nem vai filho Se for vai morrer hein, se for vai morrer porque na arma primária eu sou triste Toma Toma Você também baixa a dupla nessa chita né Opa 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 Lele Os cachorros aqui começam a fazer aquele barulho lá marotão né Eita Estou com granadeira pra caramba, eita, estou sem granada, ai agora eu morri Ai undai, overhear, que viagem meu Olha onde que eu vou nascer Sei como que eu não tomei ainda Assistência, o cara vai ruxar aqui que eu to ligado né Não ruxou não hein Ah, coragem Vai meu filho, que não pode ficar parado não Quase, quase, nossa Yes Pete, oxe Deu nada mané, que viagem Opa Pega o orb aqui mané, senão vai ser triste Ai caraca mané Quase hein meu Pegaram pesado ainda nessa cheat aí Como é que é, pegou ou não pegou? Os caras estão gerando especial aqui pra caramba hein, aí eu gostei galera Aí dois orb vai dar pra ativar especial já outra vez mané, nossa bandeira do Pikachu né filhote O cara ativou o super dele, agora que nós ativamos o nosso Tchau Tem um palhacinho lá na casa do caramba que eu to ligado hein Tchau Tica-ra-tica Essa partida aqui vai ser rápida galera, porque é um minuto e pouco e já era Entendeu? Eita Quase eu morro hein Mais um bagulhinho aqui, pra dar aquele super né É, só que tem que ativar o super logo né Ativei errado mas fuck you vai, vamos ver o que que dá De novo rapaz, você já tá com o super meu, ô louco cachoeira O cara deu super quase agora meu Esse Edu aí, eu to ligado, uma vez eu já joguei com ele já Eu joguei com ele já, esse maluco aí Esse Edu Opa O patinho vai roxar hein O patito roxa Ninguém vem aqui em mim, ô louco cachoeira Carinha aqui Opa, só que não Nossa mano, esse Edu aí tá ferrando com o time hein, Edu, na moral hein Nossa, fui ativar o super ali, mas deu uma tragédia Até bugou tudo aqui, bugou meu pay drive aqui Por isso que teve um corte no vídeo aí, mas normal Vai, mata o Akira Ô louco hein meu Mata, 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 mata Esse Edu aí ferrou com nós hein, Edu, caramba, na moral hein Antes eu fazia hard com esse cara aí, mas faz bastante tempo já Eu tenho acho que mais de 5 meses aí Esse Edu aí ferrou com o nosso time hein, meu, na moral hein Ainda ganhamos nessa merda aí Outro dia então, fui jogar isso aqui mané, fiz logo 30 kills mané, cadê 6.0 Hoje só 23, mas essa semana eu vou gravar o vídeo aí, matando 30 assim hein galera O bagulho aqui é doido, fantasminha né Pikachu estralou hein galera, ô louco cachoeira Olha aquele Edu lá, matou 13 nessa merda aí Então é isso hein galera, espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal, deixe um like se possível Favorito ao vídeo, qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários Ó, 23 kills os cara, 12 e o outro 16 meu, ô louco Então valeu e falou